No último dia 2 de junho desse ano agora, duas semanas atrás, o programa Filhos Santos fez 60 anos. A gente até colocou o microfone aqui pra falar dessa data especial. Mas o que isso tem a ver com os juventus? Confira aí que você vai entender. É meus amigos do Manto Juventino, hoje nós vamos contar aqui algumas histórias relacionando o Juventus, o programa Filhos Santos. Dá pra gente colocar as duas coisas na mesma panela, fazer uma mistura? É possível sim, porque o Juventus já participou, em algumas ocasiões, do programa Filhos Santos. Porque por mais estranho que possa parecer, afinal de contas, o programa Filhos Santos era um programa feito pras mulheres que ficavam em casa enquanto os maridos iam ao futebol. O Silvio Santos mesmo já falou isso. Agradecer principalmente as senhoras, donas de casa, minhas fiéis companheiras, que passam o domingo comigo enquanto a criançada vai à praia, enquanto os maridos vão passear e vão ao futebol. Mas, algumas vezes, o futebol fez parte da programação do programa Filhos Santos. Isso aconteceu, por exemplo, durante a Copa do Mundo do México em 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial. Os Jogos do Brasil, muitos deles, alguns deles, inclusive a final, foram disputados em domingos. E domingo, era claro, era o dia do programa Filhos Santos, na época transmitido pela Rede Globo de televisão. Então, à tarde, o programa Filhos Santos tinha como uma de suas atrações os Jogos do Brasil, lá no México, inclusive, o jogo da final, como está aí nesse anúncio de jornal que nós destacamos pra você. E nessa época, também, o programa Filhos Santos tinha um outro quadro de muito sucesso, que era Os Galãs Cantam e Dançam. Nesse quadro reunia-se os grandes cantores da época pra ali dançar e cantar junto com as colegas de trabalho do Silvio Santos, que era esse trabalho do nosso patrão. Entre eles estavam alguns cantores com nomes que depois viraram nomes de jogadores de futebol, como o Luiz Fabriano. E um desses cantores também que participava do programa Silvio Santos, do Galãs Cantam e Dançam, que era o Ari Sanches. E daí, o que tem a ver isso com o Juventus? Ele é nada mais, nada menos que o cantor do hino do Juventus, da versão oficial do hino do Juventus, da gravação oficial, que a gente ouve lá nos jogos, ouve em solenidades juventinas. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Nessa foto você vê os galãs cantam e dançam com o Silvio Santos vestindo a camisa da seleção brasileira, justamente ali por ocasião da Copa do Mundo do México de 70. Você vê que o Silvio Santos vestido de goleiro, nessa foto, ele não é bobo nem nada, não quis se meter a dar uma de artilheiro, que a praia dele era apresentar programas e não dar uma de Pelé, não é verdade? Bom, e aí vamos agora um pouco mais pra frente na nossa história. Chegamos ao ano de 1987. O ano em que... Quem foi campeão brasileiro em 1987? Melhor a gente não entrar nesse assunto. Porque, pra quem assistia o SBT e não mudava de canal, o campeão brasileiro foi o esporte, sabe por quê? Porque o SBT transmitiu a final, a fatídica final do Brasileirão entre esporte e Guarani. E nós hoje temos uma decisão de campeonato. Hoje nós temos a disputa da Copa Brasil. O time que vencer vai para o torneio Libertadores da América. Hoje vamos conhecer o campeão da Copa Brasil. E o nosso locutor esportivo, Revelação do SBT, o Ivo Morganti, já está lá, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Hoje nós teremos uma sensacional competição. Os paulistas torcendo para o Guarani de Campinas. E os nordestinos, baianos, pernambucanos, nordestinos, torcendo para o esporte do Recife. Qualquer um que vença vai ser bom, porque qualquer um que vença irá representar o Brasil no torneio na Copa Libertadores da América. Depois do jogo, nós teremos aqui no auditório, diretamente do auditório para todo o Brasil, o programa Tudo Por Dinheiro. E depois do programa Tudo Por Dinheiro, nós teremos o Show de Galouros. E depois do Show de Galouros, nós teremos o Homem Cobra. E esse jogo demorou tanto, que o final do programa Silvio Santos teve que ser cancelado. O famoso quadro, o tradicional quadro do Show de Galouros, não aconteceu nesse dia. É de virtude do futebol, nós não vamos ter o Show de Galouros hoje. É um ar mais capriciado, um ar mais capriciado. Não temos tempo, o futebol começou, nunca mais acabou, e agora não temos tempo. Agora lá nos anos 90, em 1998, o SBT, o programa Silvio Santos, fizeram uma atração futebolística, com uma temática futebolística, que era o Goal Show. Nós já mostramos aqui no nosso canal essa história. E assistindo esse programa, descobri a existência de uma camisa do Juventus, que eu não conhecia. Que é a camisa branca, com a faixa aqui, grenar. E essa camisa aparecia com as colegas de trabalho do Silvio Santos. Porque atrás do Goal, do cenário, tinha muitas colegas de trabalho do Silvio Santos, com camisas de times. E entre elas, várias pessoas com camisas do Juventus da U Sport, uma branca com uma cruz, assim ó. Uma camisa muito bonita, e foi nesse programa que a gente descobriu, assistindo esse programa, que a gente descobriu que essa camisa existia. E eu pensei que essa camisa foi durante muito tempo até encontrar. Tem uma história aqui, a gente já contou no vídeo aqui no canal, sobre essa camisa e esse programa. E agora a gente vai mais pra frente ainda, ano de 2016. É isso? É isso mesmo. Ano de 2016. O que aconteceu? Ali o SBT já estava em uma outra fase, o programa Silvio Santos também em uma outra fase. A fase que ele se tornou um célebre produtor de câmeras escondidas, assim, superproduções. Que ganharam o mundo, ganharam muita audiência na internet. Começando com aquela tal da menina fantasma do Eservador. Você lembra disso, né? Pois é. Uma das pegadinhas dessa fase cheia de novidades foi feita lá no Clube Atlético Juventus. Pois é. Na frente, inclusive, da loja Grenal em Branco. Ali colocaram uma máquina de suco com o Ivo Holanda dentro. E ele aprontou com as pessoas que estavam ali. E eu não sei, mas ele tem uma cara de que esse negócio era meio armado, assim, sei lá. Meu dinheiro, vai logo, eu quero meu dinheiro. Calma, boneca. Moleco, um c***o. Opa. Nunca vou te pagar mais nada. Tá ficando logo, vai. Dá aqui meu dinheiro agora. Pera, pera. Dá aqui meu dinheiro. Dá aqui meu dinheiro. Pera aí, pô, produção. Produção. Qual é a sua opinião, inclusive? Deixa aí a sua opinião. Esse negócio aí das pegadinhas, hein? Você acha que essa pegadinha foi armada, não foi armada? Sei lá. E é isso, então. Nós contamos algumas das passagens do Juventus. Ah, esqueci de outra, hein? Vamos voltar aqui a falar do nosso Goal Show. Porque lá, numa outra edição, que foi apresentada pelo Silvio Luiz, teve uma participação dos jogadores do Juventus que disputavam, na época, a Série C. Tá aqui o Neto que chuta. Tá aqui o Dida que vai defender. E tá aqui o Adriano que vai defender. Na ocasião, disputando contra o Guarani. E as imagens não estão muito legais, estão preto e branco. Mas é o máximo, o melhor que nós encontramos na internet. Essa gravação que foi feita lá pelo Guri Medonha, um colecionador de imagens de televisão. O Juventus foi representado pelo Adriano, pelo Neto e pelo goleiro Dida. E nessa ocasião, usando a camisa da única forma, que nós já fizemos vídeos sobre ela aqui no canal, uma camisa bem legal. E o Silvio Luiz, que apresentou o programa na ocasião, grande narrador, Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, parabenizou os Juventinos porque ganharam a competição. Parabéns, vocês ganharam 1.500 reais que é pra dividir pra vocês, ok? Não, mas não só por isso, pela campanha que vinham fazendo brilhantemente na Série C do Brasileiro. E o Juventus acabou sendo vice-campeão da Série C, subindo pra Série B naquele ano. Infelizmente as imagens não estão aí em boa qualidade, mas é o que temos. E assim a gente encerra um vídeo bem curioso, porque a gente quer também iniciar aqui uma nova série aqui no canal, mostrando aparições na mídia do Juventus. Então hoje a gente iniciou essa série mostrando aparições na mídia do programa Silvio Santos. E de quebra a gente também contou um pouquinho da história dos momentos futebolísticos do programa Silvio Santos. Mas então em outros vídeos futuros nós vamos mostrar outras aparições do Juventus em cinema, em outros programas de televisão, porque afinal onde o Juventus estiver aparecendo, o nosso radar procura e acha e coloca aqui no nosso canal pra gente ver, debater, armazenar. Porque é interessante também ver como é que tratam o Juventus por aí, como é que mostram o Juventus por aí. Hoje mostramos o Juventus no programa Silvio Santos. Um abraço pra você se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aí. Eu quero saber a sua opinião, essa das pegadinhas, hein? Eram armadas ou não eram as câmeras disponíveis aí? Essa do Juventus eu acho meio esquisita. A gente se vê no próximo vídeo, tchau!